Jornal da Pílula Inspiração Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, Gente, muito boa noite para todos vocês! Começando mais uma pílula inspiradora noturna, sempre baseada no nosso amado Evangelho, as pílulas inspiradoras do bem. Luz e paz para o seu coração e para a sua vida. Hoje, eu vou responder uma pergunta muito especial da nossa Carol. Carol mora na Argentina. Escuta as pílulas e, apesar da dificuldade do idioma, não tem problema. Ela nos acompanha e mandou uma pergunta interessantíssima sobre quem se suicidou. Será que nosso irmão que se suicida vai para onde? E essa pessoa pode cruzar de novo o nosso caminho? Acho que é uma pergunta importantíssima para nós, não é? Então, lembre-se, para você mandar sua pergunta para mim, mande lá pelo site institutonamastê.com.br. E, lembre-se também, hoje nós temos um encontro imperdível na nossa quarta aula. O nosso projeto das Emoções Inteligentes está quase acabando. Acaba amanhã, sexta-feira. E hoje eu vou falar da reprogramação kármica. Presta atenção nisso. Como começar a reprogramar o seu inconsciente, te libertando de questões que vêm de vidas anteriores, para a gente poder ser mais feliz aqui na Terra, agora, em relação às emoções. É a mais importante e a melhor de todas as aulas. Hoje, às 10h para as 8h da noite, eu estou te esperando no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, vamos lá! Meus amigos, quando um irmão tira sua própria existência, obviamente ele está indo contra a lei de Deus. Muito embora a gente saiba que cada caso é um caso, que cada um de nós responde perante as escolhas que faz de acordo com seu nível de consciência, é inevitável mencionar que tirar a vida de si mesmo, de alguém, é óbvio, é contra a lei divina. Então, claro que isso faz com que o irmão que tira sua existência chegue no mundo espiritual no estado de perturbação. Não tem como dizer a vocês que alguém que se suicidou vai chegar bem no mundo espiritual, porque realmente não vai. Só que a misericórdia de Deus é infinita, ela é abundante. E o nosso Pai Celestial, gente, tem estruturas, tem meios espirituais de acolher o irmão que desencarnou através do suicídio e tem processos pedagógicos próprios, de acordo com o nível de consciência de cada um, para que haja essa recuperação. Então, mesmo que alguém tenha se matado, obviamente ele não vai ficar no limbo espiritual. Há espíritos responsáveis por receber essa pessoa no momento oportuno, porque tudo tem um momento certo, de começar a dar as devidas orientações, de começar a ajudar na recuperação da questão perispiritual afetada pela forma do suicídio, de ajudar a entender a lei divina, de ajudar esse ser que desencarnou a entender o erro que cometeu, de entender porque estava vivenciando na Terra as dificuldades que estava vivenciando. Então, tudo isso é colocado no mundo espiritual. Claro que, a partir daí, cada caso é um caso. Há alguns que vão voltar para reencarnações rápidas na Terra, para esgotar a energia vital que estão carregando ainda consigo, que é o período de vida que ficou faltando da pessoa viver na Terra quando ela se matou. Há outros que vão seguir encarnações mais específicas, com certeza de provação, para poder se reeducar espiritualmente. Mas o fato é que eles não estão abandonados. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter, nós que temos parentes, familiares, amigos que se suicidaram, pessoas conhecidas, é saber que todos eles estão, sim, sendo assistidos da melhor forma que é possível ser feito na situação de cada um no mundo espiritual. E o segundo ponto é que eles, sim, vão seguir o seu roteiro evolutivo e vão cruzar o nosso caminho, que foi a pergunta que a Carol fez, na medida da necessidade que esse espírito tenha, e nós também. Porque pode ser que essa encarnação ocorra em outro lugar. Mas pode ser que essa encarnação aconteça nessa existência sua, minha, e possa, através de uma criança, por exemplo, cruzar nossa jornada daqui a algum tempo. Pode? Pode. Mas, independente disso acontecer, lembre-se, através da oração, Carol, e todos os demais amigos, nós nos conectamos com as pessoas que desencarnaram. Então, todo dia, se você ora e você dedica o fruto da sua fé, do seu carinho, você fala, oh meu Deus, abençoe o fulano de tal onde quer que se encontre. Senhor, eu estou lendo esse livro hoje, queria mandar uma energia gostosa para o fulano de tal onde quer que se encontre. Claro que essa pessoa vai receber sua energia de generosidade. E se você está enviando, através da oração, essa energia de amor, de carinho, isso vai funcionar como um bálsamo. Gente, os espíritos que se suicidaram relatam como que a prece de quem está aqui na Terra faz um bem enorme. Eles precisam muito dessas orações, até porque tem determinadas crenças e culturas que simplesmente ignoram o companheiro que se suicidou, entendeu? Então, a oração de alguém que tem compaixão, a oração de um familiar, de um amigo, vale muito nesse processo de recuperação. É uma forma de você manter o contato com quem você ama, tá bom? Olha, para quem quiser saber mais, eu indico a leitura. É uma obra profunda, densa, não é simples de ser lida, mas é magnífica. Memórias de um suicida. É o nome do livro de Ivone do Amaral Pereira. Vocês vão simplesmente adorar aqueles que quiserem saber mais sobre esse tema. Então, é isso. Que Deus abençoe vocês. Te vejo daqui a pouquinho, em dez para oito, na aula sobre essa reprogramação do inconsciente. A gente começa a realinhar essas memórias kármicas que a gente traz. As pessoas fazem muita confusão, né? E nós, de maneira geral, estamos fazendo isso. E eu acho que maratonas como essa nos ajudam a colocar cada coisa no seu devido lugar. A aula vai sair do ar. Então, aproveite hoje para que você possa assistir às dez para as oito da noite lá no nosso canal do YouTube. Obrigado a você que compartilha as nossas pílulas inspiradoras do bem. Que Deus te abençoe. Muita luz e paz. E até daqui a pouquinho na palestra, gente. Até breve. Até muito, muito breve.